Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui junto com a minha irmã. Oi gente, tudo bem? E hoje o que a gente vai fazer, Gi? Mostrar as minhas caixas de miçanga. Uuuuh, galera, eu já tinha feito um tour aqui pelas minhas caixas de miçanga e eu acabei mostrando assim meio por cima as caixas da Gi. E eu falei pra vocês, prometi pra vocês que eu ia trazer a Gi pra fazer esse vídeo aqui comigo mostrando as maletas dela. Então bora lá, Gi? Bora! E gente, no final do vídeo eu vou mostrar o meu baú secreto que nem a Larissa sabe. Meu Deus, Gi, o que você guarda aqui dentro? Posso ver? Não, no final do vídeo. Então tá, gente, eu juro, eu nem sabia que a Gi tinha esse baú. Olha! O que que é aí, Giovanna? É segredinho, é segredinho. Então deixa aí o like, se inscreve aqui no canal pra não perderem nenhum dos vídeos e bora lá que eu tô curiosa pra ver esse daqui e também ver todas as suas maletas. Então vamos lá. Gente, eu vou começar com essa mini maletinha. Ai, Gi, que fofa. Essa maleta é do quê? Ela é de decoração, mas decoração, sabe? Ah, sei, ó. Mostra aí pro pessoal as decorações que você tem. Tem umas balinhas aqui, todas brilhantes. Olha que fofa. Ai, tem azul também, Gi? Tem. Olha que lindas. E esses daqui? Mostra pro pessoal. Esse aqui são emojis todos coloridos, né? Olha que lindo. Tem várias cores também. Olha, Gi, que legal. E esse daqui que eu não tenho? É, mas eu não tenho. É o quê? Mostra pro pessoal. É uma Hello Kitty, ó. Ó, tem várias... Gente, aqui eu amei que tem de várias cores tudo, né? Olha que legal. Sim, tem tudo de várias cores. Ô, Gi, o que eu gostei foi desse emoji, que eu nunca vi emoji transparente. É um emoji transparente e a carinha dele é colorida, né? É lindo. Ai, a gente, essa da Hello Kitty eu não tenho, hein, Gi? Depois eu faço isso pra mim. Que nada. Mostra isso aí agora. Tem umas estrelinhas, são bem lindas. Tem estrelinha pequena. Ai, que fofa. Ai, eu amei essa cor aqui. É única, olha. Só tem uma dessa. Só tem uma. Olha, gente, que linda. Tem verde e água. Ó, tem roxo. Tem azul. Ai, que linda. Essa maletinha, Gi, é menorzinha, né, Gi? Sim. Tem só quatro divisórias, mas é linda. Eu amei. Eu vou escolher essa sua maleta aqui, que também... Eu acho que é menor que aquela, hein? Não sei. Eu acho que é até menor. Não sei, gente. Não sei. É, porque na verdade, essa de baixo é a maleta. Essa aqui é uma caixa, né? Uma caixa redonda de miçangas, né? Então. É. Então, ó, Gi, vai. Mostra isso aí pro pessoal. Ó, essa aqui, ela é muito boa. Aqui, a divisória dela é separada. É individual, né, Gi? É. Muito bom isso. Olha. E deixa eu ver. Vamos ver quantas divisórias tem. Por mais que ela seja bem pequenininha, tem várias. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito divisórias. É bastante. Ó, e mostra pro pessoal tudo que você pôs aí dentro. Ó, nessa aqui, tem várias frutinhas, todas coloridas. Ó, que lindas. Eu amo frutinhas, Gi. Eu também. Tem uns lacinhos, corações aqui. E eles são muito fofos. Esses lacinhos é bom pra colocar num fone strap da Gi. É. Faz uma pulseira pra mim com esse, Gi? Faço. Quero ver, hein? E essa daqui, essa letrinha? Ah, eu quero uma pulseira amizada. Essa letrinha, ela... É neon, né? Isso, neon. E ela tem branco. Ela é quadrada, neon. Olha que linda. E essa daqui? Ai, gente, essa daqui também é linda. Ela é preta com branco e redonda. Muito linda. Ai, essa miçanga eu não tenho, hein, Gi? Olha que linda. É isso que eu ia falar aqui. Ela é quadrada, gente. Ela é quadrada. Ela é tipo um cilindro, tá vendo? Ela é tipo um cilindro mesmo. Não é redondinha, sabe? Não, não é redondinha. Ai, que legal, Gi. Ai, essa daqui também não tenho, hein? Essa letrinha. Olha que legal. Bem colorida. Essa é uma letrinha bem diferenciada. É, não é neon, mas é toda colorida, né? Uhum. Ai, olha, olho grego aqui também, que eu amo. Também. Olha aqui, gente. Eu adoro olho grego. Fica muito lindo colocar nos acessórios. E aqui, mais smiley. Deu pra ver que a gente gosta muito, né, gente? Eu amo. E esses daqui, tem vários aí, tá bagunçado ou não? É isso mesmo? É, tá bagunçadinho. Eu gosto de bastantes. Aí, não tinha divisário pra todos, eu coloquei tudo misturado. Ah, você colocou junto? E mostra aí os modelos que tem. Tem um smiley amarelo pequeno, que é o comum. Ó. O grande. Olha lá. Aí tem um smiley, só que ele é branco e preto. Ó, várias variedades. Tô gostando. Esse daí é qual? Mostra aí. É um... É um... Dourado, que bonito. É, um dourado. Que lindo, amei. E tem um... Que colorido. Colorido. Gente, a gente tem cinco smiles diferentes aqui. Olha, pequenininho, mas cabe bastante, hein? Então... Ai, eu amei a sua maleta. Olha isso, gente. Ó, gente, pela bagunça, hein, essa sua maleta. A gente vai precisar fazer um vídeo organizando essa maleta aí, meu. Verdade. Porque ela tá toda aleatória. Olha, tem letrinha com lacinho, com frutinha. É, tá meio aleatório. Mas, Gi, me conta. Conta aí pro pessoal, que eu acho que vocês querem saber também. Qual é o seu item favorito dessa maleta? Dessa maleta, meu item favorito é essa letrinha aqui, ó. Por quê? Me explica. Porque ela é muito linda. É linda mesmo, gente. É linda. Mas eu acho que nessa maleta da Gi, o que eu mais gosto é a frutinha, porque eu amo. Sério. Então, vamos lá pra próxima. Olha! Que linda! Nossa, que chique. Gente, que maleta fofa. Ela, tipo, não é tão pequena que nem as outras, mas ela também é grande. Ela é, tipo, meio termo, sabe? Ela é muito linda. Sim. Olha! E, gente, tem todas essas missões das lindas. Que legal, Gi! Você faz bastante pulseira com elas? Muita, muita, muita pulseira. Ah, e lembrando, pra você que tá assistindo aí em casa, gente. Gente, a Gi, ela também ajuda nas produções de pulseira. Ela ajuda também a fazer as pulseiras que a gente posta aqui, que posta lá no Instagram, que é Bijos da Lari, né, gente? E o que ela mais gosta de fazer são os brincos, né, Gi? Sim, eu amo, amo, amo fazer brinco. Brinco e pulseira, né? Brinco e pulseira. Aí, vamos lá. Ó, as cores que temos aqui. Amarelo, laranja, vermelho, preto, lilás e rosa e branco. Ai, aqui já tem uma linha pra você... Ai, que legal! Preparada, hein, Gi? Preparada. Caramba, Gi, eu amei a organização dessa. Tá bem linda, organizada por cores. Amei, viu? E agora, vamos pra essa maleta, que é a Big da Gi. Big, big, big. E eu acho que ela tá bem aleatória, mas tá muito linda, gente. E vamos lá explicar, Gi. Essa aqui, gente, a Larissa tem bastante, mas eu também tenho. Ela é uma quadrada, muito linda. Você gosta bastante de usar, né, Gi, essa pra florestar? É muito legal. E essa bagunça aqui? É uma baguncinha de linha. Olha a linha. Tem várias cores aí. Tem. Aí outra linha. E esse daqui? É... Ai, eu amo, Gi. Vou pegar pra mim, posso? Não. Por quê? É da minha maleta. Gente, eu não tenho essa, eu gostei. Mas é meu, é meu. É verdade, tô vendo olho grego, parece olho grego branco. É um olho grego branco e azul. Bonito, hein? Ó, Gi, eu não tenho esse. Sim, depois você vai me dar um. Inclusive, já saiu uma pulseira lá na lojinha. É, esse é o nome grego. Ó, Gi, qual que é o nome da lojinha, então? Bijus da Lari. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, gente. Então, olha, vamos continuar. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perderem nenhum dos vídeos. E vamos continuar aqui, Gi, com essa maleta? Vamos. Ó, aqui tem umas miçangas bem grandes. Tem rosa, verde, amarelo e laranja. Muito lindas também. Aqui tem miçangas pequenas. Rosa, azul escuro, vermelho e um marronzinho amarelado. É, essa cor não identificável aí, mas acho que tá mais pro marronzinho, né, Gi? É. E aqui eu adorei, ó, gente. A gente tem por cores. Essa daqui já é bem grande, ó. Essa daqui já é menor. Ai, eu amei, Gi. E essa daqui? O que você comece? Aqui tem pérolas. Ai, que linda. E umas holográficas, ó. Olha, olha. Parece holográfica. Eu tô de olho nesse alfabeto aqui, ó. Então, esse aqui é um alfabeto. Eu peguei um G. Você quer um G? Um G. Gente, que lindo. Esse aqui é um alfabeto que ele é um pingente de alfabeto. Eu achei. É um pingente de alfabeto. Olha que legal. Ai, gente, que legal. Esse aqui pra colocar mais em colar, né? É, pra colocar em colar, pra ficar um nome, né? Ai, Gi, só não gostei de uma coisa. Que eu não achei a minha letra. Não gostei disso, gente. Não é possível. Aqui, achei um L verde. Amei. Olha isso aqui. Tem todas as letras, gente. Amei, 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 hein, Gi? E agora? Ah, então é o seguinte, ó. Então foi esse o vídeo aí? Só acabou o vídeo? Não, não, ainda não. Falta o meu baú secreto, que não é mais secreto, né? Gente, calma. Porque a gente vai revelar pra vocês o que tem dentro desse baú. Então não vai ser mais secreto. Larissa, vamos fazer o seguinte. Vamos acabar esse vídeo agora e vamos só nós dois ver o que tem dentro. Você quer mostrar pro pessoal o seu baú secreto, que nem eu sei se tem aqui dentro? Mas uma perguntinha, Gi, aonde que fica esse... Onde que ficava? É, não pode falar que aí ele é mais secreto, né? Que ele já não vai ser secreto. Aí se eu falar, aí que ele não vai ser secreto. Ah, gente, então vamos ver. Posso dar aquela espiadinha? Não, 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 não. Não, vai ser junto com o pessoal? Não, 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 não. Tá, gente, então olha. E agora, Gi, pra você mostrar, o que o pessoal tem que fazer? Deixar muito like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Ai, gente. Será que tem... Três, dois, um, e... Não, 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 pera, pera. Gente, o que 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 que... Será que tem tesoura aqui dentro? Será que tem tesoura? Vai brilhar quando a gente abrir? Posso abrir um pouquinho? Vai, não, 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 não. Tá, vai, então vamos lá. Três, dois, um, e... Tcharam! Que legal! Que baú mais lindo! Meu Deus, Gi, quanto coisa! Ele tá recheado. Vamos mostrar pro pessoal o que que tem no seu baú? Uhum. Ó, essa aqui é uma holográfica. Uma miçanga... Uma pérola holográfica. Gi, eu não sei se tá brilhando pra você, mas no vídeo ela tá meio que brilhando, assim, tá mudando de cor. É. É assim mesmo? É assim mesmo. Legal. Aí aqui tem umas pequenininhas também. Nossa, olha que legal, Gi! Gente, eu guardo essas coisinhas aqui pra reabastecer quando acabar, né? Ah, agora entendi. Ai, Gi, essa aqui você não tem lá na maleta, né? Não. Então calma aí, esse aí é um baú estoque, é isso então? É, baú estoque. E tem algumas novidades também, gente. Esse daqui eu não tinha visto. Esse aqui. Esse aqui também não. Não, esse aqui. Ai, eu olhei esse. Mostra pro pessoal. Gente, esse é o mais lindo. Gente, esse aqui não tinha... Esse, esse, esse. Esse não tem não, Alessia, não tem. Gente, não tenho esse, esse, esse. Não quer me dar algumas não, Gi? Não. Não, não tem essa. Então onde vai tá pegando essas miçangas? É... É do meu esconderijo secreto. Ah, então tá bom. A gente vai descobrir, Laysia. Eu vou colocar uma câmera dentro de casa pra saber já que tá colocando isso. Que nada. Ó, então vamos lá. Tem um... Mostra a miçangas. Essa aqui você também não tem, ó. Eu não tenho, não. Olha, tipo um diamantezinho, gente. Essa aqui a Larissa também não tem. Muito linda. Olha que smile. E tudo bem arrumadinho. Tá tudo no saquinho, né? Sim. Frutinha. E o que é isso, gente? Tem até pinginho que eu não sabia. Bagunças. Temos bagunças aqui? Muita bagunça. Olha as bagunças aqui, gente. Eu tenho que arrumar. Olha que lindo. Olha que lindo. A gente também tá descobrindo as coisas do próprio baú misterioso dela. É, realmente isso é um baú... Gente, que coisa mais linda isso aí. Nossa, olha isso. Gente, que bacana. Essa aqui eu não tenho. Eu tenho certeza que essa aqui você não tem. Essa eu não tenho. Ó, essa daqui eu não tenho. Essa é a Torre Eiffel? É isso que tá na mão dela, Vanessa? É a Torre Eiffel. É um pingente que eu não sabia que tinha. Olha, galera. Que pingente da Torre Eiffel. Deixa eu pegar aqui do fundo pra ver. Olha! Uma mamadeira. Eu não sabia. Uma mamadeira? Uma mamadeira. Eu tinha visto morango aqui. Olha, Gi. Gente, que top. Eu também não sabia. Olha que top, gente. Ai, eu amei. Sempre quando eu for fazer alguma miçanga, eu vou vir aqui xeretar nossa sua coisa sequela. Mas você não sabe onde fica? É boa. Agora a gente tem que descobrir quando a gente precisa ficar atrás dela hoje. O dia inteiro. Pra saber onde ela vai guardar. E se eu não guardar hoje e guardar amanhã? É verdade. A gente vai faltar de você vigiando. Galera, eu amei essa maleta da Gi. O que vocês acharam, gente? Eu não esperava que ia ter tudo isso, né? Todas as novidades aqui. Olha! Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum dos vídeos novos. Um super beijo. Tchau! 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 Tchau!